Eu tô fazendo os lacinhos aqui, me sobrou aqui um pedaço de fita estampada. E aí, o que que acontece? Eu preciso de 60 centímetros dessa fita, tá? Porque é a coleção guloseima, como eu falei pra vocês, né? A coleção guloseima que tem aqui, que eu vou tá fazendo com piquenique, com frutinhas, com piquenique, né? Que é a coleção piquenique, que eu vou tá fazendo com frutinhas, guloseima, essas coisas assim gostosinhas, tá? Então, eu vou combinar xadrez, vou combinar essas fitas de guloseimas, tudo e tal, e piriri e parará. Beleza, o que que aconteceu? Eu só tenho esse pedaço aqui dessa fita estampada, ela simplesmente acabou, que é a 007 da Progresso, tá vendo? Fitas Progresso, a cor 007, tá? EGP 007, eu só tenho esse pedacinho aqui, ó. Só tenho esse pedacinho, e eu preciso de 60, eu não sei nem quanto tem aqui, deixa eu medir aqui pra gente ver quanto tem aqui. Ó, não chega nem 48, 47, tá vendo aqui, ó? Eu só tenho isso daqui. Então, eu pergunto pra vocês, como vocês fariam com essa fita aqui, daqui a pergunta, com 47 cm de fita estampada, como vocês fariam um laço boutique desse tamanho aqui, que a gente faz com 60? Tá faltando um pedaço bastante razoável aqui, não é isso? Ó, então, eu quero fazer um lacinho desse daqui, tá vendo? Que é pra encaixar nesse aqui, ó. Ele vai ficar encaixadinho nesse daqui. Então, eu quero ele assim. Eu quero ele encaixado nesse daqui. Então, esse é o desafio, né, que eu me propus. Eu mesma me desafiei. Eu adoro fazer isso, tá? Quem me conhece lá do canal, eu apareço e faço muito isso lá no meu canal. Essas coisas de desafio da gente saber fazer o melhor com o que a gente tem. Então, isso que vai acontecer aqui agora é exatamente isso. A gente vai fazer o melhor com o que a gente tem. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Vamos lá? Bora lá? Cola em cima! Cola em cima! Então, vamos lá. O que que eu vou fazer com esse pedaço aqui, tá? Eu vou fazer assim. Vou dividir ele ao meio, tá? Eu vou cortar ele ao meio, meu pedacinho. Tá vendo? Ó. Ai, já tô gelando. Gente, eu vou fazer o teste aqui junto com vocês. Então, se sair errado, não me crucifiquem, tá? Então, assim, na minha cabeça vai dar certo. Na minha cabeça vai dar certo. Vamos ver se na prática vai dar. Ai, Jesus. Eu só tenho essa fita. Deixa eu selar aqui. Tá? E depois... Eu vou dividir essa daqui ao meio. Eita! Esculhambê com a fita. Já era. Ó. Vou dividir essa daqui ao meio. Eu tô tremendo aqui, gente. Eu tô tremendo, ó. Tô nervosa. Porque fazer sozinha é uma coisa. Agora, fazer ao vivo é outra. E eu adoro. Eu adoro essa sensação. Essa adrenalina. É boa demais. Ai, meu Deus do céu. Só lembro da mega. Bora lá. Deixa eu pegar o outro isqueiro aqui. Nem sempre. Vocês que me acompanham lá no YouTube sabem que nós passamos vergonha, mas nós é feliz. Uh, ripé. Quase que eu boto fogo aqui em vocês. Lá no YouTube acontece muito isso. Eu me proponho a fazer uma coisa, sai outra, dá errado. E assim a gente segue bem feliz e se divertindo. Então, é isso que é importante, né? A gente tá aqui pra aprender. Então, isso que serve pra incentivar as meninas aí que estão em casa que têm uma ideia, coloque em prática. Tá? Pega um caderninho. Eu tenho meu caderninho aqui. Eu vou tendo as ideias. Vou tacando um caderninho. Depois eu não sei nem pra que que é aquilo. Pega a fita vermelha e coloca assim, assim, assado. Eu falei assim, meu Deus do céu, que ideia foi essa? Sabe? Mas faz. Né não? Então, bora lá. Então, cortei aqui o pedaço que eu tinha, tá? Tá aqui. Os quatro, três pedacinhos. Ó. Três pedacinhos. Tá vendo? Agora eu vou pegar a fita que eu quero que fica por dentro. Eu quero esse daqui, esse dourado 228, que eu quero que combine com esse aqui, ó. Tá? Que a base vai ser esse aqui. Esse aqui, a base dele é esse rosa aqui, ó. Mas eu fui afoita e coloquei aquele ali só pra vocês ficarem confusos. Que nós é assim. Tá? Então, bora lá. Vou pegar o dourado aqui agora, o 228, a cor 228 da Progresso. Esse aqui é o GL. Tá? Vou pegar aqui 60 centímetros dessa fita. Que eu quero o laço com 60. Se eu quisesse ele com 75, faria com 75, né? Mas eu quero ele com 60 centímetros. Então, vamos selar a pontinha aqui. Então, vamos selar a pontinha aqui. Todo mundo que já me conhece, pessoal que já tá aqui há mais tempo, as meninas, né? Sabe que o canal é assim. A gente testa ao vivo. Né? Então, bora lá. Deixa eu selar desse outro lado aqui. Tá? Então... Bora lá. Agora, eu vou fazer as marcações, tá? Pra fazer um boutique normal. Vou chegar aqui nessa pontinha. Vou marcar essa pontinha aqui. Tá? E vou encontrar o meio dele aqui. Vou encontrar o meio dele aqui. Tá? Ó. Bora lá. Bora lá. Tá vendo? Ó. Marquei. Tá marcado aqui. Agora, eu vou trazer essa parte pra cá. E vou trazer a outra pontinha pra cá. Tá? Eu amo fazer isso aqui. Amo, amo, amo. Por quê? Porque já serve de incentivo pras meninas que estão do outro lado. Então, a maioria dos vídeos, eles são os vídeos editados. Né? O pessoal faz, ele depois edita, tira os erros ali, onde é que você erra, que você vai tentando. Então, assim, isso aqui é bom pras meninas que estão começando agora. Né? As meninas saberem a realidade mesmo. Como é que é? O que é que tem por trás da câmera? O que é que tem por trás daquele vídeo? As meninas erram, tentam as várias vezes. Então, não é aquela coisinha bonitinha que aparece gravadinho, editadinho ali, não. Sabe? Então, tem todo um trabalho por trás daqueles vídeos que elas levam pra vocês, tá? Então, fica a dica aí. Bora lá. Aqui, marquei. Tá marcadinho. Então, eu tenho a fita de 60 cm, ó. Tá vendo? Ela tá marcada em quatro partes. Cada parte tem 15 cm, ó. Então, dessa ponta aqui tem 15, dessa daqui aqui tem 15, dessa daqui aqui tem 15 e aqui também. Então, nós temos, nós dividimos a fita com 60 cm em quatro partes e aqui no meio eu fiz uma marcaçãozinha aqui de um X, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou encontrar o meio dele. Encontrar o meio dele. Encontrei o meio dele. Vou pegar minha cola, vou passar a cola... Vou passar a cola aqui, ó. Passei colinha aqui assim, se sair... Passei colinha aqui, tá? E vou passar a colinha aqui, beleza? Ó. E vou colocar ele aqui assim. Tá vendo? Ó. Aí tu faz assim pra ele pegar a curvinha. Ó. Aí ele vai ficar assim. Tá? Ó. Qualquer tamanho, só dividir por quatro. Se você usar a técnica da Xica, tá? Que é a técnica de colando até o meio. Agora eu vou pegar a pontinha aqui e vou passar a colinha aqui. E vou passar a colinha aqui. E vou colocar ele. Aí eu vou tentar que ele não fique de cabeça pra baixo. Mas dificilmente vai fazer diferença isso aqui. Ele vai ficar meio doidinho aqui. E pra ele não ficar de cabeça pra baixo, é esse meio aqui que a gente tem que acertar. Prontinho. Ó. Tá vendo? Então, coloquei ele aqui assim. Agora eu vou virar e vou fazer a marcação normal. Vou passar a colinha aqui. Vou passar a colinha aqui. Vou trazer esse pra cá. Aqui assim. Vou trazer esse outro pra cá. Assim. Tá. Tá aqui. Fica aí, mãe. Coladinho. Por favor, sai não. Vou passar a colinha aqui. Irani, se precisa de cola. Irani, pra fazer o boutique, não. Tem meninas que fazem a mão livre, tá? Mas essa aqui foi a técnica que eu desenvolvi pra facilitar as meninas que não estavam conseguindo fazer o boutique na época. Aí eu fui desenvolver essa técnica aqui e peguei o gosto. Aí eu comecei a fazer só assim. E hoje eu faço os meus com cola. Quase todos, dificilmente. Só se eu não... Igual eu fui pra casa de maninha e não levei a cola. Aí eu tive que usar o alfinete. Mas se eu tenho cola... Ai, que tudo! Meu Deus! Cara, eu vou economizar a fita estafada. Agora me controla. Desculpa, gente. Eu sou normal. É o que eu fiquei muito feliz. Agora eu bora alinhavar aqui. Eu não sei nem o que eu tava falando. Não, eu não uso mais cola de silicone, não. Eu só uso a T6000 agora. Tá? Deixa eu alinhavar ele aqui. Que eu tô ansiosa pelo resultado. Pera aí. Aqui. E aqui. Olha que massa. Você não descola não, trem. Ó. Oi, Tati Tiaras. Um cheiro, Tati. É número nove. Viu? É número nove. Tá? Tá? Eu respondi o que, Céldima? Eu nem sei o que foi que eu respondi. Aqui. Cortei. Arrumei meu lacinho. Vou diga, eu sou muito besta, velho. Sai daqui, troço. Deixa eu tomar um café. Cês não tão, não tão tendo ideia como é que eu tô feliz, não. Ô, senhor, obrigada. Cadê? Sai daí. Cê não é daqui, não. Vou fazer o seu daqui a pouco. Ai, que tudo. Aí, ó. Olha que massa. Ó. Olha, gente. Que tudo. Aí, agora, daquele... Me engana que eu gosto. Tá aqui, ó. Ó, atrás. Olha o espaço que tem aqui atrás, ó. Tá vendo? Ó. Então, aqui, cê colocar o spike, o spike vai tampar. Colocar o lacinho manhinho, o lacinho manhinha vai tampar. Né? Então, assim. Olha aí, ó. 47 centímetros de fita. Nós fizemos um laço boutique de 60 centímetros. A conta não bate, mas nós é ninja. Como fazer um laço boutique de 60 centímetros com 47 centímetros de fita estampada. Oi? Repete novamente aí. Laço boutique de 60 centímetros com 47 centímetros de fita estampada. Ó. Massa, né? Amei. Então, é isso aí. Tchau pra vocês. Meu nome é Fui. Obrigada pela companhia. Fiquem na tocaia, a qualquer hora, a qualquer momento. Nesse mesmo canal, nesse mesmo Instagram, eu entro ao vivo, tá? Mostrando um pouquinho do ateliê aqui da Chica Chicó, da minha produção, do dia a dia. Do que a gente tá fazendo aqui. Só sei que saiu. Só sei que saiu. Mas... E as clientes não podem saber. Clientes, cês não podem saber. Tá? Ó. Tá vendo? Que massa. Tá? Tchau pra vocês. Fui. Tchau, tchau.